A Paz do Senhor Eu quero fazer um convite especial para você e toda a sua família A Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga em Baixo Pé estará realizando o terceiro congresso de varões dos valentes de Davi nos dias 21, 22 e 23 de agosto e você não pode ficar de fora dessa festa Será um prazer ter você conosco Será na rua Professor Gestimene César 351 no bairro Jardim Aviação no tempo da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga em Baixo Pé estará vindo várias caravanas e grandes homens de Deus estarão pregando a palavra e eu conto com você lá no terceiro congresso de varões dos valentes de Davi nos dias 21, 22 e 23 de agosto às 19h na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga Deus abençoe a sua vida eu conto com a sua presença nestes dias aonde será marcante em nossa vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto